Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Não, é... Você queria falar comigo? É, isso é por acaso um tipo de abrigo? Mas é, eu queria agradecer aquela garota. Legal, eu posso pegar o rádio de volta? Acredita, cara, acho que não. Escuta, Bracken e o time de Runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe pros zumbis e foi atacado pelos homens do Rives, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar. Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. As aéreas limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antizina foi destruída. Você tem cara de ser da torre, o que que é? Um acordo. Por antizina, imagino. Tempos difíceis. E o que você oferece em troca? Hum? Seus serviços? Lealdade? Talvez eu fique com ambos. Justo o que eu precisava. Mais gente inexperiente. Ok, fique quieto e escute. Existem dois tipos de entregas. Um tipo tem comida, primeiros socorros e equipamentos de sobrevivência. O outro vem cheio de antizina. A GRE envia um vídeo pra gente, avisando quando estão a caminho. O problema é, as entregas de antizina sempre são pegas pelos capães do Rise e você não quer se meter com eles. Os caras do Rise trabalham somente durante o dia, porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto. Mas as próximas duas entregas de antizina vão chegar hoje ao pôr do sol. O Bracken quer buscá-las. Talvez... Será que eu já te vi em algum lugar antes? Fale com o Karim. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez Rise dê antizina para todos vocês.